Olá pessoal, meu nome é Celia Marques e hoje eu vou falar sobre menopausa. Mas você que está chegando agora no canal e não é inscrito, se inscreva, desce aqui embaixo. Se inscreva, você que já é inscrito, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar que ajuda o canal. Pessoal, a menopausa é a interrupção do ciclo menstrual devido à diminuição gradual da função ovariana. Quando os ovários param de produzir estrogênio, é a progesterona. Daí acontece, muitas das vezes, entre 40 e 55 anos. Mas pode acontecer também antes, que é a chamada do menopausa precoce. Alguns sintomas da pré-menopausa, da menopausa, no caso, onda de calor, secura vaginal, sudorose noturna, insônia, irritabilidade, tonteira, palpitação cardíaca, dores de cabeça, redução da libido, alteração do humor, cansaço, até dor nas juntas, alteração na pele, como pelos facial, acne, queda de cabelo. Algumas mulheres têm até falta de memória, deixo de atenção, então, têm muitos sintomas. E algumas mulheres que são soltudas não têm nada, mas algumas têm muitos e sofrem muito com o efeito da menopausa. E tem umas dicas maravilhosas pra gente estar fazendo, pra gente não sofrer tanto nesse período. Algumas mulheres também ganham muito peso na época da menopausa e isso é terrível. Então, eu vou falar um pouquinho das três dicas que nós podemos estar fazendo. Eu já comecei a me preparar, porque daqui a dois meses eu faço 40 anos e a gente já tem que ir se preparando. E não esperar chegar lá pra começar a correr atrás. Vamos preparar antes. Ó, pessoal, o suco de uva integral. Por que o suco de uva integral? Um copo por dia. Desse jeito, pode ser até menos, mas um por dia. Porque ele acelera o metabolismo, ele tem ação antioxidante, ele tem ação anti-inflamatória, ele tem ação antidepressiva. Ele atua no nosso sistema nervoso, combate insônia, combate ansiedade. O resveratrol do que tem no suco integral de uva, ele protege as células cerebrais, melhora a memória e a concentração. Ele também faz muito bem pro nosso coração. Ele protege o nosso coração, porque ele faz uma dilatação nas veias e isso melhora o fluxo sanguíneo. Então, ele pra parte cardiovascular, ele é excelente. Então, vai evitar a insônia, vai evitar o mau humor, vai combater insônia, vai combater um pouco daquelas palpitações que a gente pode vir a ter na menopausa. E com isso vai ajudar a gente também a emagrecer, por quê? Porque ele acelera o metabolismo e ele de uma certa forma também ajuda a melhorar o nosso sistema inteiro do nosso organismo. Então, um copo de uva, de suco de uva integral por dia. Outra dica maravilhosa pra você estar fazendo. Maca peruana. O que a maca peruana vai fazer, pessoal? A maca peruana, ela também vai melhorar o humor, ela vai melhorar o alibido. Ela vai dar mais disposição e energia, porque aquela canseira, aquele cansaço vai diminuir. Ela vai dar disposição, porque ela vai dar energia. Ela tem ação também no metabolismo dos ossos. Então, ela vai evitar a osteoporose, que muitas mulheres ficam com problema de osteoporose depois da menopausa. Ela vai melhorar os calorões da menopausa. Ela também melhora o raciocínio e a memória. Então, ela ajuda também a emagrecer. Então, ela não vai deixar você ter aquele ganho de peso. Ela é bom para o sistema endócrino. Ela equilibra os hormônios e restaura as glândulas. Então, você não vai ter aquela... Vim engordar. Então, a maca peruana, ela é excelente nesse período. Você tem que incluir ela também. E outra dica também, muito importante e muito maravilhosa, é a linhaça. Tanto faz a linhaça dourada ou a linhaça marrom. Por quê? A linhaça, pessoal, ela tem uma função muito importante no nosso organismo. Ela não vai deixar você ganhar peso, no caso. Não vai aumentar o... Por causa que ela contém muita fibra. Ela também, a linhaça, ela produz uma substância que chama lignanas. Que é um fitoestrogênio semelhante a que os ovários vão parar de produzir. Então, com isso, ela vai ajudar na secura vaginal. Então, ela vai ajudar também nos calorões da menopausa. E ela vai equilibrar. Então, você fazer o uso da linhaça dourada vai ser maravilhosa. Porque ela tem um fitoestrogênio semelhante, né? O mesmo que os nossos ovários vão parar de produzir. Que é a lignana. Então, aquelas mulheres que estão com ressecamento vaginal. Que estão ganhando peso. Que estão com aqueles calorões terríveis. Que muitas mulheres se queixam mais sobre os calorões. Vai diminuir. Então, estão aqui essas três dicas maravilhosas. Para você passar a menopausa sem sofrer tanto. E já para você ir se prevenindo. Para quando chegar lá, você passar ela que você nem sentir. Então, o vinho para melhorar. O vinho não. O suco de uva para melhorar. A parte cardíaca, memória, redução de peso. As inflamações, né? Em geral. E não deixar você ganhar peso. E melhorar também a ansiedade, depressão. O suco de uva integral, um copo por dia. A maca peruana para melhorar o seu alibido. Para você não ficar uma mulher ansiosa, depressiva, fria. Vamos dizer assim, logo, né? Vai melhorar toda essa parte também de mente. Até depressão. A maca peruana. Você, no caso da maca peruana, você pode estar comprando desse jeito aqui. Compre essa aqui de 120 cápsulas de 500mg. Você pode tomar duas cápsulas na parte da manhã. Duas cápsulas à tarde. Que vai dar duas mil, né? Vai ser excelente e suficiente para você estar tendo o alibido. Melhorar sua mente, seus ossos. O seu humor. E não vir sofrer tanto nesses quadros. E uma colher de sopa de linhaça. Ou no suco. Ou na própria refeição por vira e lá para comer. Ou no yogurt. Onde você preferir. Pelo menos uma colher de sopa de linhaça. Para você diminuir o escalorão. Evitar o escalorão. Secura vaginal. Fora que ajuda também no coração. É rica em ômega 3, ômega 9. Vai diminuir as inflamações também. Então, essas três dicas aqui, pessoal. É excelente para você passar a menopausa. Sem sofrer tanto com os efeitos que não são fáceis. Quem já passou ou está passando sabe o que é. Então, está aqui. Um copo de suco de uva integral. Duas cápsulas de 500mg. Na parte da manhã de maca peruana. Duas cápsulas de 500g. Na parte da tarde. Vai ter quatro cápsulas por dia. E uma colher de linhaça por dia. Para evitar secura vaginal. Ganho de peso. E os calorões. É o suficiente. Nos meus próximos vídeos. Eu vou estar ensinando a fazer também. Os chás. Que são muito importantes também. Mas essas três dicas aqui. São maravilhosas. É. Se você gostou. Compartilhe. Curte. Que ajuda o canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.